Vamos aprender como inserir e configurar a coluna de book de ofertas, livro de ofertas do seu bookmap. Clicando na área de colunas com o botão direito, vamos selecionar Current Order Book, que é como o bookmap entende e chama o nosso conhecido livro de ofertas. Nós temos aqui inserido o livro de ofertas e temos mostrando na parte superior em vermelho a região das ofertas limitadas de venda, a liquidez que está sendo acrescida e retirada na parte da venda, sendo ofertada na venda e abaixo em verde as ofertas de compra sendo acrescidas e retiradas em tempo real do mercado. Podemos ver aqui a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra. Clicando com o botão direito do mouse, temos acesso às configurações dessa coluna. Podemos selecionar mostrando apenas as ofertas de compra ou selecionar mostrando apenas as ofertas de venda ou ambas. Esse box Extended é usado quando o Market Data não tem todos os níveis de preço, então ele grava o último preço ofertado acima onde não tem no Market Data, então usamos esse box para Market Data que não tem a profundidade total do mercado. No caso dos dados da Cedro, não há necessidade, pois nós temos todos os dados da profundidade do mercado em tempo real. Clicando nesse box, temos acesso ao book agrupado, vamos dizer assim, mostrando conhecido como profundidade do mercado. O que ele faz é ir somando cada nível de preço, no caso da venda e da compra, mostrando que desde a melhor oferta de compra, no caso aqui, até aqui, nós temos aí 2.594 aproximadamente contratos sendo ofertados. Logicamente, podemos ver alguns imbalances, alguns desequilíbrios entre compra e venda desta forma. Neste box, nós conseguimos limitar o tamanho ou a quantidade de níveis nas ofertas de compra e venda. No caso, você pode regular para 9, 8, 10, aumentar e diminuir o nível de profundidade mostrado. E aqui nós temos na compra e na venda, mostrando o total daquela região que está sendo mostrada. Vamos voltar ao profundidade total. Abaixo, nós temos a configuração das barras. Se queremos apenas barras, apenas números ou barras e números. E logo abaixo, temos as configurações de estilo. Você pode dividir o painel e inverter a ordem. Também temos acessível a possibilidade de alinhar à esquerda, alinhamento central ou alinhar à direita. E aí E aí E aí E aí